Fala Fiotes, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, é um prazer poder te receber mais uma vez aqui no nosso espacinho. Obrigado por vir, se acomoda porque hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Mirage e também The Game Awards, né? Vocês estão ligados que no próximo dia 8 nós teremos o evento que, aliás, fica o convite pra você poder assistir junto da gente. Nós vamos fazer junto do canal Meia Lua, né? O Caião e o Alanis lá, toda a cobertura, dando pitacos e falando e vendo, vibrando junto, se estremecendo junto. Eu tenho certeza que esse evento, mais uma vez, vai ser de parar os corações, mano. Então fica o convite, vem assistir com a gente, vai ser muito bom. Galera, esse vídeo eu estou fazendo em questão pra estar debatendo com vocês o que muita gente está comentando na internet. Inclusive eu comentei também lá no Twitter que é a questão de que talvez, um talvez bem talvezado, tá ligado? Nós tenhamos novidades sobre Assassin's Creed Mirage neste evento, galera. E por que eu digo isso? Vocês estão vendo esse trailer, teaser do evento que está passando aqui no fundo? Esse trailer, né? Ele está mostrando basicamente os jogos que... Bom, basicamente não, né? Pode ser duas coisas. Ele pode estar simplesmente mostrando os jogos de maior hype que rolaram esse ano e que ainda vão rolar ano que vem. Como ele pode estar simplesmente nos mostrando um pouquinho de tudo que vai rolar lá no evento. Já aconteceu deles fazerem esse tipo de trailer, né? E não mostrar no evento tudo que o trailer mostrou é possível. Mas, na maioria das vezes, quando eles fazem esse trailer é pra fomentar as novidades que eles vão mostrar no evento. Ou mesmo, né? Citações dos jogos que eles vão estar mostrando aqui. Por exemplo, aqui está mostrando muito o God of War. Está mostrando coisas da Riot. Está mostrando o Elden Ring. Que são jogos que a gente sabe que vão aparecer. Jogos que vão concorrer a alguma coisa lá. Ó, Plague Tale Requiem, né? Só que tem muito jogo aqui, cara, que não tem nada a ver com... Como é que fala, mano? Com premiações, né? A não ser que seja aquela premiação em específico dos jogos mais aguardados, né? Aí pode ser também que faça sentido o motivo pelo qual Assassin's Creed Mirage apareceu aqui. Como vocês podem ver, tem um momento aqui específico, bem no finalzinho, ó. Ó, quer ver, ó? Eu vou achar, mano. O que mostra... Tem um momento bem específico aqui que mostra o Bassin e a Roshan. Deixa eu ver. Agora para achar vai ser brabo, mas... Espera aí, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar... Eu achei! Olha aí. Está vendo aqui? Essa cena é aquela cena do trailer, né? Do único material que a gente tem, né? É audiovisual de Mirage. Onde a Roshan está treinando com o Bassin e ele acha que pega ela, do nada ela vira, pega ele e joga ele para baixo. É bem essa cena que mostra aqui. Pode ser que nós tenhamos novidades do game, como pode ser que isso aqui só esteja aparecendo aqui, porque o jogo ele vai entrar naquela categoria. Como eu falei, eu nem tinha... ó, juro para vocês, antes de gravar eu nem tinha pensado nisso. Mas agora falando aqui com vocês, eu lembrei, como eu falei agora há pouco, dos jogos antecipados, né? Os jogos que a galera está mais aguardando. Então agora começa a fazer sentido para mim eles terem mostrado isso. Porque esse jogo, como também aquele outro do Star Wars que mostrou ali rapidinho os caras batendo no tambor e tal, não teve nada esse ano, né? A gente não teve o jogo, não jogamos para ele entrar em alguma outra categoria. Mas como é jogo que vai ainda chegar, provavelmente o ano que vem, eu acredito que eles possam estar sendo mostrados aqui simplesmente por conta dessa categoria. Muita gente está achando que é porque o game, né, talvez vá aparecer de outra maneira e seria demais se a Ubisoft fizesse isso. Na minha opinião, a Ubisoft, ela precisa disso, tá ligado? A Ubisoft, ela vem de uma onda, cara, para baixo que todo mundo tem acompanhado e não adianta a gente medir as palavras. Essa é real, mano. O período atual da empresa, pelo menos dos dois últimos anos, três últimos anos, foi muito ruim em relação a outros games. O que está dando uma sobrevida para a empresa é de fato o Assassin's Creed. Então, assim, eu acredito que eles precisam mostrar mais do que eles têm para essa franquia. E embora eles tenham mostrado recentemente cinco jogos e tal, não sei o que, a galera está sedenta para ver não CG, mas sim alguma coisa palpável. De Mirage, nós temos sim algumas coisas em game? Sim, nós temos. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Mas é a imagem estática, a gente quer ver gameplay, cara, nem que fosse, né? Na verdade, algo pequenininho de, cara, três minutinhos. Isso aí, com certeza, iria agradar e iria vender muito. Quer ver? Olha o que a Ubisoft poderia fazer para vender esse jogo agora na pré-venda feito louco. Mostra o parkour que eles estão prometendo nesse game. Mostra furtividade, tá ligado? Mostra combate. Se o combate, se a furtividade, né? E combate eu também posso juntar aí o assassinato furtivo, né? Coloca aí, combate barra assassinato furtivo. Mostra furtividade, né? E mostra como é que está a engine do game, como é que está a bagda... Cara, eu tenho certeza que se for tudo isso que eles têm prometido, isso vai vender feito água no deserto, mano. Só que precisa mostrar. Ah, eu sei que o jogo, ele provavelmente, né, vai sair lá de março para frente. Inclusive, tem um boato de que vai sair em agosto só o game e tal. Então, tem muito ainda o que fazer, o que polir. Mas será que os caras não têm nenhum material? Nada? Cara, é dois minutos, um minuto de gameplay para poder mostrar para a galera? Um teaserzinho inútil, assim? Pô, tem. Também, se os caras fizessem isso, nesse palco ia ser espetacular. Eu sei que o Ubisoft Forward é o formato atual da empresa, tá ligado? Eu tô ligado. Eu sei que é o que todo mundo hoje vê as novidades... É onde, né? Todo mundo vê as novidades da empresa. Mas, cara, TGA é TGA, velho. Depois da E3, agora que meio que acabou a E3 e tal. Mano, TGA tem sido o maior... A maior, né? O maior evento e a maior vitrine para você mostrar seus jogos. E se existe um lugar onde realmente a Ubisoft iria dar com os dois pés no peito, cara, é aqui. Mostra esse jogo. Embora, eu particularmente, eu, Kalil, particularmente, acredite que isso não vai acontecer. Eu acredito que o que nós vamos ver de Mirage, se aparecer, é ele concorrendo aí como o jogo mais esperado do ano que vem. E nem sei se vai ser porque tem muita paulada boa o ano que vem e talvez não ganhe nem nisso caso ele entre. Mas, enfim, o que você acha, mano? Você acha que ele está aparecendo aqui nesse teaser por conta dessa premiação de jogo mais esperado? Ou você realmente acredita que em algum momento do evento a Ubisoft vai aparecer lá e vai mostrar um pouquinho, seja lá o que for, de Mirage para a gente? Esses são os meus dois centavos de pitaco e eu quero saber o de vocês também, tá? Eu acredito que nós não veremos. Eu acredito que vai se aparecer, né? Porque esse trailer também pode enganar. Se aparecer, vai ser por conta dessa categoria que eu falei. Mas comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.